Já, como dissemos, na abertura do J Mais ABC de hoje, a cidade de Santo André comemora seus 466 anos nesse dia 8 de abril. Desde sábado, muitas atividades em comemoração à data já foram realizadas. E a programação se estenderá aí durante todo o mês de abril. Nessa segunda-feira, tivemos na parte da manhã alguns eventos e para contar um pouco sobre o que aconteceu, o repórter Vinícius Panzini fala ao vivo do Paço Municipal de Santo André. Boa noite, Vinícius. Quais são as novidades aí que você tem para a gente? Boa noite, Gil. Boa noite a todos. Hoje é um dia completamente especial para a cidade de Santo André. A cidade comemora 466 anos. E com isso, no final de semana, teve uma programação imensa com diversas atrações e contou também com a presença do prefeito Paulo Serra. No sábado, dia 6, às 10 horas da manhã, ocorreu a caminhada de conscientização do Dia do Autista entre as Avenida Industrial e a Rua Padre Vieira. Às 11 horas da manhã, a entrega das obras de reforma de recuperação do Museu Castelo localizada na parte baixa da Vila Paranapacaba e com a abertura do Festival do Cambuci. No domingo, dia 7, às 7 horas da manhã, a Corrida do Bem, com a largada aqui, no estacionamento do Paço Municipal de Santo André. Às 11 horas da manhã, teve a inauguração da creche Cata Preta. Que ocorreu na estrada Cata Preta, número 810. E logo mais eu volto com mais informações sobre a programação de hoje, que é o aniversário de Santo André. É com você, Gil. Tá bom, Vinícius. Obrigado, coitado. Tá embaixo de chuva aí pra trazer informações pra gente. A TV Mais, por meio de sua equipe de jornalismo, fará uma cobertura diária sobre todos os eventos realizados em comemoração ao aniversário da cidade durante todo o mês de abril.